Eu nunca fui longe desse mundo, assim, eu sempre fui uma pessoa que tem responsabilidade social, tem o luto pelas causas que eu acredito, acho impossível a gente ser feliz sozinho, então realmente é necessário que a gente lute por uma sociedade mais igual, mais justa. Então, o Criança Esperança, para mim, é uma felicidade muito grande poder estar na empresa que eu trabalho falando essas coisas. Para mim é uma coroação mesmo, assim, eu fico muito realizada. A Globo é uma televisão gigante, é uma empresa de comunicação muito grande, eu sinto muita felicidade e orgulho dela poder dedicar parte de todo esse poder para espalhar o bem e para mobilizar as pessoas. A crise também faz a gente entender o quanto é importante a gente viver numa sociedade menos desigual, né? Assim, acho que a crise também desperta na gente alguma necessidade de acolhimento, uma necessidade de união. Enfim, o Brasil não está unido, mas espero que a gente consiga espalhar-se uma mensagem de esperança. E é muito emocionante, é muito concreto. Eu sempre digo assim, as pessoas que têm dúvidas sobre o Criança Esperança, não tenha dúvida e fique só enjaulado na sua dúvida. Procure esclarecer e conhecer pessoas, conhecer projetos da melhor forma de você esclarecer as suas dúvidas. No site do Criança Esperança tem os projetos todos que foram escolhidos esse ano, são escolhidos pela Unesco, num edital super sério. Tem os projetos que foram escolhidos nos outros anos, tem as VTs de todos os shows, tem informação, tem prestação de contas. A Aruanas foi um trabalho para mim que uniu duas paixões da minha vida, que é arte e ativismo. E eu acho que realmente foi um assunto muito necessário, é um assunto muito necessário. Eu acho que o meio ambiente, ele, eu acho que é uma das pautas, se não, assim, uma pauta mais importante do que a gente está vivendo. Porque realmente é um caminho sem volta. Se a Amazônia, desmatamento, passar do ponto que não tem retorno, a floresta começa a se degradar. Então é algo que a gente não vai ter retorno. E o que a gente está vivendo hoje em dia é uma situação muito séria. Isso impacta diretamente o nosso futuro. O desmatamento é a maior causa do aquecimento global. Então, assim, o desmatamento não é só você tirar a árvore, tirar a casa dos bichos e matar a biodiversidade. É você perder a oportunidade de você descobrir curas para milhões de doenças, porque você não vai estar pesquisando aquela biodiversidade toda rica. É você acabar com o sistema de chuvas, né? Que atinge o sul e o sudeste. Acabar, que eu digo não de acabar a chuva, mas de desregular isso totalmente. Impacta na produção agrícola diretamente. É algo que implica muito o nosso futuro. Penso muito na questão do meio ambiente. Toda geração tem uma queixa da geração anterior. Eu tenho muito medo da queixa da geração que a minha filha vai ter da nossa. Porque eu acho que a gente pode estar deixando um deserto. A gente pode deixar um mundo quase inabitado mesmo. A velocidade que esse ano, que a gente atingiu marcas de desgaste ambiental, é assustadora. Isso não é um problema só do Brasil. Isso é um problema mundial. Mas no Brasil a gente está com uma... A guerra ainda é uma guerra de imaginário também. Porque a gente tem que mudar o imaginário de que uma floresta em pé não é lucrativa. Uma floresta em pé é muito lucrativa. E é necessária para a nossa sobrevivência. Eu acho que a gente está... Tenho certeza que a gente está num momento muito difícil. Falando da cidade que eu moro, Rio de Janeiro, é desesperador o que aconteceu agora, nessa última semana. É desesperador ver as famílias perdendo seus filhos, a troco de nada, por nada. Por uma política de segurança que é para exterminar, que é endereçada. Que não é... Que não vai trazer segurança para ninguém, não. É uma política de extermínio do povo negro, periférico. A gente está vivendo uma situação muito difícil. É muito difícil você manter fé e manter esperança. Mas eu tenho consciência do meu privilégio. E eu acho que eu tenho que utilizar desse privilégio de alguma forma. Sabe? Eu tenho... Eu tenho voz. Sabe? Eu tenho como compartilhar. Eu tenho como escutar. Eu tenho como levar mensagens. Eu acho que... Eu... É bem difícil. Eu acho bem difícil. Eu hoje... Eu até postei falando hoje dos meninos. Assim, cara, eu chorei muito hoje, assim, já, sabe? Com isso, assim, vendo essas imagens, vendo a coisa do avô. É muito... É muito difícil ter esperança. Mas é algo que a gente tem que... Eu não vou sair do Brasil. Esse é o meu país. Eu não sei atuar em outra língua. Pra mim, o meu trabalho, além de como atriz, é ser muito ligada ao meu país. É o que eu... A minha terra. Né? Cultura. Cultura não se cria... Eu não vou criar uma... É a relação que eu tenho com a cultura do Brasil e um outro país. Vai ser muito difícil. Então, assim, eu vou ficar aqui. Mas... Estamos buscando atalhos. Estamos buscando brechas, né? Atalho, né? A gente falando essa coisa da situação toda do país, é difícil conservar muito o teatro, né? Pra você saber como é que você tá fazendo pra driblar todo esse desmonte da cultura? Tá dando pra tocar, enfim... A gente tá num momento muito delicado. É muito difícil. Existe, né? Uma desumanização do artista. Uma desumanização de quem investe em cultura. De quem... Uma desumanização mesmo, assim. A pessoa não... Acusam os artistas, responsabilizam, criminalizam. É um momento super difícil pra quem investe em cultura, pra quem vive disso. E também a gente vive uma crise, né? Na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Aqui é pior, eu acho. Aqui tá mais acentuado. Então, as pessoas também, né? Têm mais medo de sair de casa. Enfim, toda uma crise econômica, de segurança, moral, ética. Mas... O rival tem 85 anos, né? Ele... Tudo que é eterno, contém sim a semente da transformação. Ele vai se transformar e vai continuar. Não teve política pública incrível pra LGBT. Não teve nenhum presidente que apoia o meio ambiente corretamente, né? Também, verdade tem que ser dita. A gente tem vários desmontos agora. Mas, assim, sobre LGBT e meio ambiente, nunca teve. Agora, só o discurso de ódio que foi liberado. Mas política pública, a gente não tinha. E eu, cara, estou como aliada de mãos dadas. É isso. Gente, vou precisar liberar a Leandro. Não, eu vou me despedir dela. Ô, Leandro, eu conheço a Leandro. Ah, desde a primeira novela. Não! Sim, não, senhora. Eu conheço você, bebezinho, do lado do... Bebezinho, do lado do... Ah, meu Deus! Sério? Tô me comente. Tchau, tchau!